Policial penal morre após ser picada por jararaca. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. A policial penal Luciene Pedrosa Moreira Santos, de 44 anos, morreu nesta segunda-feira, dia 25 de abril, após ser picada por uma cobra jararaca no sítio onde ela morava com a família, na zona rural de Campo Verde, a 139 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso. A Secretaria Estadual de Saúde do Mato Grosso informou por meio de nota que no estado há 409 fraços de soro antiofídico e que a distribuição é realizada para os 16 hospitais regionais de Mato Grosso. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Hospital Regional de Rondonópolis, que abrange o município de Campo Verde e a unidade de Cuiabá, concentram as maiores quantidades do soro. De acordo com o Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso, na quarta-feira, dia 20, Luciene estava recolhendo roupas no varal de casa quando foi picada pela jararaca. Ela foi socorrida pelo marido, que também é policial penal, e foi levada para um hospital do município. Segundo o Sindicato, não havia soro antiofídico na unidade. No entanto, ela foi encaminhada para o Hospital Regional de Rondonópolis, a 218 quilômetros de Cuiabá. Ao chegar na unidade, os médicos disseram que Luciene teve complicações renais e precisaria ser transferida para um leito de unidade de terapia intensiva, UTI, para fazer hemodiálise. O marido dela disse que a policial penal entrou no hospital consciente e falando. No dia seguinte, o quadro de saúde de Luciene se agravou e foi identificado um coágulo na sua cabeça. A policial penal precisou fazer uma cirurgia para retirar o coágulo, porém, não resistiu e morreu na segunda-feira, dia 25. Ela foi enterrada em Quirinópolis, onde mora sua família. O Sindicato Pem emitiu uma nota de pesar lamentando a morte da policial. Ela era lotada na colônia penal Palmeiras. Neste momento de imensa tristeza, desejamos a todos que compartilhavam de sua vivacidade, alegria e humildade nossos sinceros sentimentos de pesar. Diz trecho da nota, Luciene deixa dois filhos.